Alguém! Vande inimigo aqui! Vande inimigo aqui! Vande inimigo aqui! Indo por aqui! Se desgastar três, vocês são muito egoísta aí. Vou dirigir. Apertem o símbolo. Indo por aqui. Entrando. Tá, volta de caralho pra chegar lá. Ah, o Cebada tá comendo lá. Ó, tem três caras aqui, mano. Vendê três? Vande aliado acima. Começando barredura de radar. A liquidação acabou. Os preços voltaram a noite. Atragou. Eu vou mexer aqui! Obrigado. Em cima, em cima, em cima. Você tomou da onde? Nossa! Ah, lá do... Triste, triste. Triste, triste. Ai, desgraçado! Quase, nega! Não vai tomar na pele, cara. Esse MP7 não mata, cara. Caralho! Pô, mano, MP7 não mata, cara. Não, eu troquei. Agora eu botei a MP7. Tá um lixo. Mas foi a última vez que eu tentei usar essa forma. Olha, é pra puxar. Eu não sou Jesus, não. Eu sou Jesus, velho. Olha, o MP7 não ganha uma trocação, velho. Olha, o MP7 não ganha uma trocação, velho. Eu não sei! É o momento que eu desejo espelar. Não, eu tenho medo. Não, eu tenho medo. E aí Só pela configuração da classe vocês valem a pena A impressão minha aqui ou o Franjinha morreu? Foi? A impressão minha aqui ou o Franjinha morreu? Eu não sei, eu tô lembrando Sabia o coiso E aí 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 Quer ir pra gente? Não Os copos estão lá Eu vou pro seu E aí, você não bebeu o seu, né? Cheio de churrasco, do caso do vizinho, velho, dá vontade de ir lá Ó Aqui vê A gente está aguardando para mobilizar, agora é uma boa hora para sequer Você vai se aguardar? Você vai se aguardar? É isso aí, você vai se aguardar? Você vai se aguardar? Você vai se aguardar? eu tô aqui eu tô aqui faz tempo que o Guedes me chama de Rod mas é com isso que eu tô com o inimigo chegando lá ó perdeu o amor e abaixo eu te ajudo não faz raiva como é que é o aquecimento acabou e aí e aí e aí e ela ganhou essa compunhada o verão Royal Pega um ponto para a sua equipe, soldado. Lembra que o chefe está se aproximando. É melhor sair daí. Olá! 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 Estou ligando para saber como você está aqui. Oi? Oi? O que é isso? Por que você está... Vocês estão bravas, gente? Estou abandonado? Soldado inimigo a caminho! Está embaixo. Não está pegando o MP7, está na plena arma. Você tem permissão para atacar todos os saltos. O primeiro de todos os atorados. Derrubei um. Você afetou. O seu companheiro de equipe está no Gulag. De sobreviver, ele pode remobilizar. Hum... Não há onde. Rapaz, olha, não tem arma. Vou pegar a Proen. Tem um contato. O português guarda a 6. O que é a dona Liga? Olha! O que é a dona Liga? Olha! Me acertaram! Tirei a cara, vou atirar para o outro lado. Está sentindo também. Atenção! Ah, nossa! Põe a atingida! Caralho, mano. Caralho! O caralho! A gente vai ver aqui atrás de mim. Ali. Nossa, vai atacar a balaria. Toc, 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 toc. Porra, deu um ganho mais. Deu jeito, não. Eu não vivo, tá só na cabeça. Sério. Meu sonho é acertar na cabeça esses caras também. Olha como vixi. Enquanto espera, fique à vontade para xingar os babacas. Se achar algo para jogar neles, pagam tudo também. Ah não, velho. Essa arma não, velho. Vamos lá. Melhor arma do que a porra da luva. Escuta, soldado. Ganha dinheiro e você volta na linha de frente. Mas se você perder, você já era. Ai, que mentira. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando para casa. Caralho, que mentira, mano. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para baixo. A sua equipe foi NEA. Agora é com você. Ninguém vai voltar. Que merda, hein. Fala no chão, mano. Não é uma tarde, não. A mãe só botou eu, não adianta a minha coisa não. Pega o controle voz. Lens? Próximo objetivo localizado Gás se aproximando Estou lento Comprar um cachê Próximo objetivo localizado Meu Deus do céu Vai e volta É um tira a casaca Coloca a casaca Tira a casaca Coloca a casaca Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas Comprar um? Comprar um? Comprar Pega esse helicóptero Comprar um e já vai logo o helicóptero Porque eu sei que está Já está vindo lombando tudo Pode ficar a prova de nada que ele morreu primeiro Tudo bem amor Depois da Raquel Por último eu Não, pode ir tudo por aí Vou pegar esse plantado do... O do reloginho? É esse embolso aqui de helicóptero Demorou Cabo 1 Atenção O seu companheiro remarcado como procurado Proteja ele Boa carona aí da cobertura E aí Bem Quanto é que o carro está indo lá ou...? ... ... ... Peraí, o que é? Me acertaram! Marcado! Peraí, o que é? Como é que está a vida, Marcos? Ah, dois policiais. Preparar um foguete para reposso? Não, não. A vida é a vida real, Marcos. Está tudo pelo vivo? É, mais ou menos, quer dizer... Mais ou menos, mais ou menos. Coragem, caminha, caralho. Desempregado, mas a despensa está cheia. A ponta da travola vai estar apagando, então vai. Ah, mas pode ficar também, não é? É, por sinal ela saiu. Que boa, que boa. Olha aqui, olha. A mulher agora foi descançada há dois meses aí. Está do... Vou dar a crise toda aí. Caixa de armamento aliada a caminho. Olha a roda aqui, né? Quer pegar a caixa? Só a nossa roda. Está melhor, né? Está melhor, né? Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Vou continuar. E aí, Roger? Toma um monte de pão de queijinho aí. Põe. Ah, eu gosto. É pra tirar coxinha. Tô louco. Sério? Nossa senhora, eu sou apaixonado por coxinha. Você defendeu seu companheiro com sucesso. Eu não gosto daquelas bolinhas de queijo, tá ligado? Ah, bolinha de queijo é ruim mesmo. Ah, a melhor parte? É não, não, é não. Bolinha de queijo é zoado. É o que o melhor coxinha? Eu não gosto. A cara é nós, Roger. Olha, acho que ele é superior à coxinha. Bozado. Olha lá, olha lá. Ali, ali, olha. Seguindo. Ali, olha. Pegar a 5 aqui. Tem um S-Rike ali, olha. Estou indo por junto. Cadê todo mundo? Vamos lá pegar cá. Tem uma, não tem bala, hein galera? Olha, tem a delegacia ali, mano. Também estou. Não dá pra tretar, não. Tem uma delegacia ali, olha. Tem uma delegacia ali, olha. Tem uma aqui também, olha. Seguindo por aqui. Alguém precisando disso? Mais blindagem, aqui. Tem loja na frente? Tem, tem. Se precisar de algo, eu vou falar com esse vendedor. Vou para a minha frente. Vou subir da DHC. Vou subir da DHC. Faz o chest. Derrubou outro. Derrubou outro. O cara conseguiu finalizar ainda? Tira do caralho. Derrubou outro. O cara não finalizou. Onde está esse cara, velho? Está na minha frente. Boa, boa. Foi, foi. Que filho da Eva, cara. Conseguiu me finalizar ainda. Pode comprar lá no mundo. Aham. Dá para comprar uma caixa também. Eu compro ele, eu compro ele. Vamos comprar uma caixa então. O que vocês acham? Tanto faz. Acho que a caixa de munição seria melhor. Nossa. Está todo mundo de gosto? Não, estou não. Não estou não. Eu estava de gosto, tio. Eu estou de gosto. Estou de gosto. Estou em caixa, velho. Vou comprar colete. Comprei colete. Vou comprar um vant. Comprei um vant. Pode soltar. Fala, tá doido. Encarregado, preciso de reconhecimento. Câmbio. Deve ter mais um vant. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, olha. Grana aqui, pega o que precisar. Aviso, vant sem combustível. RPB para reabastecer. Se alguém mais precisar de classe. Eu tenho uns 5 aqui, posso dropar se não tiver que faltar mesmo. Tem uma aqui na loja. Poxa, vou botar lá em cima. E qual é que vai ser? O que não vai fazer? Já soltou o Vandja aqui, comprou? Já soltou o Vandja ou não comprou o Vandja? Já soltei já, soltei. Não deu nada não. A equipe inimiga está acompanhando a sua profissão. Mais blindagem, aqui. Alguém precisa disso? Eita porra. Para, que isso, Vandja? Olha o outro, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, para. Já está municão também. Coitado de atira. Vou chorar. Ah, estou sem municão. Ah, mas fazer o quê? Tem tiro para matar um cara? É problema do jogo, não é meu? Mas a gente dá vontade de pegar o rato só quando gastar munição. O rato vai lá, dois, três tiros. Só na cabeça. É verdade. Olha o carrinho, olha o carrinho. Ai, tem um carro aqui na direita. É a casa? Não dá tempo de pegar ele. Não dá tempo de pegar ele. Mas eu não deu tempo de pegar ele. Olha o carrinho! . Já era? Ah, mano. Boa! 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 . . Ah, me deu um velho, né? Boa! Essa falca é maravilhosa, velho. Não, vai tomar no cu. Tem muito essa fal, velho. Peguem cá, alguém que tem que tirar dinheiro. Vem me pegar a falca, velho. E tá antes de falca mesmo, na moral. Tem, tem mesmo. Eu vou pegar essa falca. Eu vou pegar não, porque eu... Já chegando. Vai tomar no cu, velho. E não dá nenhuma arma troca com essa porra, velho. Vou tomar no cu. Apertem os cintos. Vou para o tiro. Ah, eu vou pegar essa falca. Se eu pego, eu pego. Enrola, enrola! Enrola, enrola! Coloca a blindagem lá, velho. Oi? A blindagem. Vendedora? Melhor que o carro. Pra quem precisa de blindagem? Não, eu tô... Eu tô com oito já. Eu tô com oito. Vai tomar no cu. Pô, hoje tava aquele giga. Dá vontade de enfiar uma estaca de aço dentro do cuma. Mas vai rodar? Só vale se rodar. Ah, rodar. Me dá dormir aí. Me dá dormir aí. Estamos aqui, ó. Vamos lá, só. Vai de carro ou vai de pé mesmo? Vai. Fica lá no teu loot. Ele... Vamos de carro, pô. Vai pegar todo mundo aqui. Deixa, deixa, deixa o Bruno de pé. Vai, vai, vai. Deixa ele correr. Excelente. Vou te passar, gente. Mais deprimenta, senão eu tô perdido. Ai, caralho. O que é que eu vou pegar aqui? É, eu vou pegar. Ai, caralho. Eu vou pegar essa fralha. Nossa, rolinha. Quase se matou. Caralho, tu ainda tá brigando com esse negócio de vou pegar ou não vou pegar? Alguém precisando disso? Tá zoado, deitou quase dois. Não, deitou dois na verdade. Mas ela tava na minha fuça e não tocou? Falco mira, eu não gosto não. Mas me dá aqui. Pego. Alto da caixada em atividade. Acaba com isso. Tô. Tão tirando minha frente. Carilho, helicóptero, tudo ali. Tem vant? Eu tenho. Voltou no outro, voltou no outro, voltou no outro. Voltou no outro, voltou no outro. Aquele filho da fuça lá. Ah, soltei o troço. Eu tenho um. Boa. Alvo da caixada tem um vant. Muito bem. Não veio outro. Foi, foi, foi. Voltar no loot é todo. Aviso, vant sem combustível. Ah, então o helicóptero voltando lá. É, curou. Eu peguei o troço, mas soltei ele. Achei que tá aqui no smartbox. Burrice que parada. Car chegando. Nova zona segura localizada. Alguém precisa disso. Alguém precisa disso. Não tem nenhuma loja perto. Oh, mano, que ironia. Caçada ter caído neles. Adoro com o smartbox. Eu não caio neles, não. Caçada tá morrendo até. O objetivo é eliminar o álbum da caçada. Não, era eles. Vamos. Nossa, onde, onde essa porra tá? Ah, abrô. Contato. Eu dirijo, vambora. A MP5 tá uma maravilha, velho. A MP5 tá uma maravilha, velho. A MP5 foi boa, mano. Você sente que o cara ganha nerfada, ela. Tá boa ainda. Eu prefiro ela que tem passagem. Eu também. Eu dirijo, vambora. O ruim dela é só por causa da munição, só isso. Acharam o troco aí já? Eu não achei, não. Eu não achei, não. Achei, gente. Car chegando. Correta blindada. Vou junto pra dar apoio. Vou te caro. Lá no lugar da gente. Indo pra onde? Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Traveiro tá rindo? Vamos lá. Dá pra comprar um... Tô indo junto. Aqui, ó. Dá pra comprar só o meu? Eu dirijo. Achei uma grana aqui. Tô indo junto. Vou partir. Vou partir. Vou partir. Alto do choro. Indo por aqui. Agora é rápido eu vi. Eu peguei a exeutação aqui. Alguém tá fazendo instante? Eu não tô, não. Esse carro vai perder, velho. Sei que vocês estão. Bande inimigo acima. Arbando explosivos. Eu dirijo. Vou partir. Mas não é a prova de... Sistema Trump e apostos. Vou de copilota. Acabou. Vou de carona aí. Dá cobertura. Segue, Edson. Tá desenrolando aí, maluco? Vamos lá, eu dirijo. Vou de passageiro. Indo por aqui. Minuto, hein? Ali tem mais de... Ah, não. Foi também. Estou bem nesse prédio aqui, ó. Seguindo, vem. Começando uma retura de radar. Subir, subir, subir. Sistema Trump. Sistema Trump. Eles vão subir junto com o Sistema Trump. Tira. RPG! Tem gente aqui, tem gente aqui, galera. Tem gente chegando. Sistema Trump. Não, mas tem aqui. Tá subindo a escada, ó. Tá daí, ó. Tem gente embaixo. Fante aliado acima. Ah, não. Passa o cara que é dano, fala que é dano. Alvo está passada pelo lado. Foi a mentira. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô rilando. Ah, não. Calma, calma, calma. 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 Lens tunga! Lens tunga! Computão lançada! Que pariu! Armando explosivos! Tudo bem, tamo na área. Se preparem pra lutar! Eita! Dá pra ganhar! Morreu! Não pulou esse porra! Não, ele pulou! Tava vivo e pulou! Achei que tá comprando! Achei que tá comprando! Fez de minha arma a trocação! É doido! Conseguiu ver aí? Morreu né filho da puta! Entrou, ele entrou aqui! Tô indo por aqui! Tô indo por aqui! Volta! Foi! Matei! Vou te comprar! Comprou, os dois? o prédio tá nesse aqui ó eu vou pegar o perplex aqui eu troquei de arma ali com cara parece que eu perdi meus peques mano eu vou jogar de dois é engraçado que não tem colete vou comprar um fronte aqui encarregado preciso de reconhecimento toma inimigo aqui seguindo eles vão pegar a caixa ali tá ali ó entrando derrubei um peguei um tem mais um tem mais um ai sim 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 vai embaixo vai embaixo? matou? não derrubando um ganhamos é isso é como assim gente? já ganhamos ela sabe não não Obrigado.